Olá, esse vídeo é um guia ou uma orientação do uso das ferramentas do seu Eagle Digital Sensor. Após fazer a instalação do seu sensor, vai abrir essa tela de sensor não conectado. Nesse momento, se eu ainda não fiz, eu insino o sensor na porta USB. Se é um sensor do tamanho 2, ele vai fazer a calibração do seu sensor, ou seja, a calibração está no próprio equipamento. Ele vai baixar a calibração para o meu computador. Se o meu sensor é do tamanho 1, a calibração está no pendrive do sensor. Por isso, no momento da instalação, ele já instala esses arquivos de calibração. Por isso, pedimos a você, nosso cliente, que guarde o pendrive, não use ele para outros fins. E sempre que for necessária a nossa reinstalação ou novas instalações, os nossos técnicos vão solicitar esse pendrive. Neste momento, aguardamos a calibração, ou seja, o reconhecimento do seu sensor pelo computador. Após a calibração do seu sensor, ou seja, o reconhecimento dele pelo computador que será usado, abrirá esta informação, selecione a pasta do paciente ou crie uma nova para continuar. Isto é, eu preciso cadastrar um paciente ou localizar um paciente já cadastrado em minha base de dados. Para eu fazê-lo, eu tenho esse ícone. Uma das facilidades do uso do software é, chegando com o mouse próximo, ele já me diz, ele já me dá a informação, através de uma nova caixa de diálogo, do que fazer. Então, aqui eu crio um paciente ou abro um paciente já cadastrado. Eu vou criar um paciente. Eu clico neste ícone, aqui estão os pacientes que eu já possuo. E aqui está um novo paciente. Para inserir um novo paciente, eu clico no paciente. Mais informações. Aqui eu tenho informações como o nome do paciente, sobrenome, sexo, idade de nascimento, documento, etc. O que é crucial, ou seja, o que eu preciso para fazer uma radiografia desse paciente? Nome e sobrenome. Aqui eu posso explorar de diversas formas. Colocar o nome do paciente, colocar o nome do paciente como o nome do paciente todo e o sobrenome como o nome da pessoa que vai radiografar, do cirurgião dentista, que vai usar. Às vezes é uma clínica com vários cirurgiões dentistas, ou é um curso, ou é uma universidade. Então, eu posso cadastrar o nome do paciente e o sobrenome como o nome do cirurgião dentista. O ID do paciente é inserção de números. Eu não consigo colocar, inserir caracteres que não sejam números. Aqui eu vou fazer o nome do paciente. Vou colocar o meu mesmo. E como sobrenome, eu vou colocar o nome, como eu exemplifiquei, no cirurgião dentista. O nome é fictício. Sexo, data de nascimento, não é necessário. Mas se eu quiser colocar, sexo masculino. Data de nascimento 02. Dois do doze de mil novecentos e setenta e cinco. Aqui, numeração, endereço, etc. Aqui eu posso colocar ademar.jun. A linha de graça, que é o meu e-mail. Aqui eu posso dar OK. Com o nome e o sobrenome, já bastaria. Dando OK, ele vem para a tela inicial. Ou seja, ele voltou em que o paciente já está cadastrado. E aqui ele me dá a informação de pronto para capturar. Ou seja, sensor conectado, paciente cadastrado. Basta agora eu fazer a radiografia. Para fazer a radiografia, eu clico no botão Inicie Captura. Espero ele pular desse. Após a radiografia, eu vou fazer a radiografia, eu vou fazer a radiografia, eu vou fazer a radiografia. Após o cadastro do paciente, basta que eu clique no botão Inicie Captura, vai começar uma barra de rolagem. Nesse momento, eu disparo no raio-x e a imagem vai aparecer na tela do computador. Como eu, no momento, não tenho como fazer a imagem, eu vou pegar uma imagem já feita para avançarmos com as ferramentas. Após, eu disparo no raio-x, de 3 a 5 segundos depois, a imagem vai aparecer na tela do computador. E os ícones do uso vão aparecer aqui ao lado. O primeiro deles é comparar. Ou seja, o paciente chegou, fez uma imagem, fiz o tratamento, fez outra imagem. Eu quero mostrar para ele uma inicial e uma final. Eu vou exemplificar aqui com as imagens. Então, eu tenho aqui a imagem exemplificando a imagem inicial e a imagem final desse mesmo paciente. Apertando a tecla ESC ou ESC do computador, eu volto para a tela original. A segunda é tela cheia, em que ela vai iluminar os ícones, me deixar somente a imagem. Apertando, mais uma vez, a tecla ESC, eu volto para a tela original. Salvar a imagem, se eu fiz uma edição na imagem, excluir. Caso eu queira, caso não seja, não ficou legal, não precisa gravar de novo, não, simplesmente quero tirar para o computador. Eu clico, teste e excluir. Aqui é exportar. Caso eu queira exportar para um plano, para um uso do software, operou, para mandar por WhatsApp, eu escolho o local onde eu quero. Então, o nome é para essa radiografia, por exemplo, ADEMARCO2. Escolho o formato que eu quero salvar. TIFF, Bitmap, BNG, BNG, Tycoon ou JPG, ou Salvar com JPG. Clicar em salvar. Quando eu for na minha área de trabalho, lá está a imagem salva com ADEMARCO2. O próximo bloco de ferramentas é o bloco de edição, em que eu faço alterações na imagem. O primeiro é realçar bordas, que seria tirar tons de cinza da imagem. Eu tenho um nível 4. Se eu colocar, por exemplo, um nível 2, eu posso, olhando na radiografia, notar que ela vai mudar o aspecto dela. Ou seja, tirou tons de cinza, às vezes, fica mais agradável ao meu olho, aos meus olhos. Então, a imagem fica melhor de visualizar. Todas as edições que eu fizer, eu posso desfazer com esse botão aqui, desfazer. A próxima é o brilho, o ajuste de brilho, em que eu, chegando com o mouse próximo, ele me abre essa nova tela de rolagem, em que, para o lado direito, eu tenho mais brilho. Para o lado esquerdo, eu tenho menos brilho. No meio, eu tenho a posição, mais ou menos, em que eu tiro. O ícone, seguindo, na sequência, o ícone inverter cores, que ele coloca positivo e negativo, para visualizar uma curvatura de árvores, ou uma luz de canal, ele me inverte as cores da árvore. O quarto ícone desse bloco de ferramentas é o ajuste de contraste, em que, para a direita, eu tenho mais contraste. Para a esquerda, menos contraste. Histograma, para trabalhar com os tons de cinza, em que, do lado esquerdo, eu tenho os tons de branco, e, do lado direito, os tons de negro. Eu posso ajustar para tirar mais branco, para tirar mais negro das radiografias. Então, ajuste o histograma, link aqui, e eu fecho. Gama, próxima barra de rolagem, para tirar sombras da imagem, aqui eu tiro e aqui eu insiro sombras, como se eu fosse uma lupa. Alto relevo, diferentes densidades, ele salta, ele deixa o que é mais denso, ele salta, o que é menos denso, ele afunda, seria mais ou menos um falso 3D. Com o desfazer, eu volto para a imagem original. Ajuste de cores, ajuste de cores, me colore as diferentes densidades na boca do paciente, aqui eu volto. Então, aqui é o bloco de ferramentas de edição. Próximo bloco de ferramentas é inserir caracteres, como a letra T seria a inserção de um texto. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, linus, pinus, ortodônticos. Eu escolho aonde eu quero colocar essa informação, escolho aqui, a partir do momento que eu der um enter, a informação está inserida. Eu tenho aqui a inserir seta, que eu posso colocar a seta indicando, nesse caso, onde estão os pinus ortodônticos. Eu coloco aqui várias setas indicando onde estão esses pinus ortodônticos, por exemplo. Inserir um semicírculo para mostrar a daínfase em determinada região. Desenho à mão livre, que eu posso fazer edições na imagem, desenho na imagem. Essa ferramenta selecionar e cortar trabalha em conjunto, como, por exemplo, eu quero só a ênfase no dente aqui, no 33. Então, eu dou selecionar e dou cortar. Ele me seleciona somente aquela região. A tecla escape me volta. A tecla voltar me volta à radiografia normal. Aqui eu termino o bloco de ferramentas caracteres e tenho aqui o bloco de ferramentas medições, em que, basicamente, eu vou usar essas duas aqui. Esta aqui é inserir medição. Eu dou um clique, vou na radiografia, vou medir, por exemplo, da cúspide até o ápice. Eu dou um clique aqui na cúspide, arrasto o mouse até o ápice. Quando eu chego no ápice ao sol, ele me dá ali a medida da cúspide até o ápice. E essa próxima é para medir em curva. Como, por exemplo, aqui eu quero medir da cúspide até o ápice desse canal, desse dente, desse canal curva. Então, eu clico lá na cúspide, arrasto o mouse até o primeiro ponto da cabeça curva, dou um clique, até o segundo ponto da curva, até o terceiro ponto da curva, chegando até o ápice. Quando eu chego no ápice, eu aperto o botão escape, ele me dá aqui, primeiro, a medida ponto a ponto, por último, a medida total da radiografia. E este ícone seria para calibração dessas imagens. Vamos supor que você fez a medição e apareceu calibre 00, ou seja, a tua imagem não está calibrada. Preciso fazer somente uma vez isso. Eu clico nesse ícone, vou bem na ponta da radiografia e arrasto até a outra, procurando aqui manter esta linha reta. A partir do momento que eu soltar, ele abre esta nova caixa de diálogo. Quando eu der ok, ele está calibrado, ou seja, eu fiz a calibração que anteriormente não estava feita. Então, essas são as ferramentas de trabalhar com a imagem. Eu tenho agora uma última ferramenta, que seria a de criação de um relatório, ou seja, mostrar para o paciente aquilo que eu fiz, ou dá para que ele leve, ou mande um e-mail, ou uma ferramenta personalizada para você. Como eu faço isso? O primeiro passo é criar uma informação para essa radiografia. Vamos supor que eu fiz a inserção desses três primos ortodônticos nesse 20-34. Então, eu quero colocar essa informação. Então, o primeiro passo, eu seleciono a numeração do dente e vou para o diagnóstico. Inserção de três primos ortodônticos no elemento 34. Aqui, eu salvo. Com esse ponto negro, quer dizer que eu salvei a informação, aí eu venho nesta barra chamada odontograma. Ele pergunta se eu quero salvar, eu digo que sim. Notem que nesta próxima tela, o dente 34, que foi aquele que eu fiz a marcação, é o único amarelado. Ou seja, de todos os dentes que eu radiografei, o único que eu inseri com a informação foi no dente 34. Eu fiz aquela marcação e salvei. Ele está amarelo. Para a criação do relatório, eu dou um clique para que ele fique marcado, que ele fique marcado como azul. Aí, eu uso o ícone impressão. Ele vai abrir aqui no relatório. A primeira vez que eu criar esse relatório, eu posso inserir aqui os dados da minha clínica. Como, por exemplo, eu vou colocar uma logo aqui. Vou colocar o nome da clínica, clínica Eagle, ou, como exemplo, rua A, número 100, telefone 16, 12, 12, 12. Pode ver que ela... Notem que as informações que eu estou inserindo aqui, elas estão sendo criadas no próprio relatório. Ela vai... Eu só preciso colocar isso uma vez. Não preciso toda... Todas as vezes. Doutor José, essa informação de dentista e CRO, vou criar um CRO fictício aqui, para o paciente. Essas informações do paciente e o CRO, elas vão aqui. E os nomes do paciente, ou seja, aquelas informações que eu inserir no momento que eu cadastrei o paciente, elas vêm aqui juntamente. Logo, a radiografia com aquela informação que eu criei para ela. Nesse momento, eu posso imprimir, posso mandar por e-mail, posso salvar na pasta do paciente, posso fazer várias informações. São essas as ferramentas principais de uso do seu sensor de radiografia digital, Eagle Digital Sensor. Legenda Adriana Zanotto